Estou tentando Eu queria cantar mas eu não consigo Não vou de bosta Uma vez ela me perguntou se você não pode cantar Ela falou, comecei a cantar e ela falou para, para, para Conseguindo se pegar o ar Olha que bonito Está verdinho Olha que bonito, estou verde Olha Vou montar de lá no meio, olha que ela forte Vai lá Ah, não Ah, tem a massa, olha